Que a ternura do coração de Jesus aconteça de forma muito linda, toda especial no seu coração, nessa quinta-feira. Pois é, já estamos caminhando para o final dessa nossa semana do amor de Deus, semana da cura interior. E ontem eu dizia a vocês que é absolutamente fundamental a gente aprender com o Senhor Jesus a renunciar àquilo que não é de Deus em nossa vida. E São Paulo escrevendo aos Efésios e a nós, no capítulo 4, versículo 22, quando ele fala do homem novo, da possibilidade de ser feliz, ele nos conclama, Renunciai à vida passada. Despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. E revesti-vos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. O homem velho, ele vai ficando à imagem do encardido. E aí ele se prende ao passado. Vocês devem se lembrar daquele episódio que nos conta o Antigo Testamento. Na destruição de Sodoma e Gomorra, Deus deu uma ordem a Lot e a sua família. Vá em frente, suba à montanha, não olhe para trás, não te detenhas na planície. A mulher de Lot olhou para trás e no mesmo instante virou uma estátua de sal.